Eu aprendi que a vida ensina mais que a escola Passei por várias pra chegar até aqui Realizei meu sonho Minha trajetória Deus vai abençoando Eu vou até o fim Cê tem uma goma da hora Agradece a Deus Eu nunca tive Mesmo assim eu agradecia Nunca faltou comida No meu prato Pensa Deus Se eu não comia Na minha mãe Ia na minha madrinha E eu já fui escasso Desapontado Desacreditado Nunca emocionado Regenerado Enaltecido Fui vangloriado Pelo meu Deus vivo Moleque de rua Eu sou moleque de rua Eu sou moleque de rua Moleque de rua Que sempre correu atrás daquilo que acreditou Agora me atura Que no livro da vida meu nome era tão vencedor Moleque de rua Que sempre correu atrás daquilo que acreditou Agora me atura Agora me atura Que no livro da vida meu nome era tão vencedor Eu sou moleque de rua Eu sou moleque de rua Eu sou moleque de rua Eu aprendi que a vida ensina mais que a escola Passei por várias pra chegar até aqui Realizei meu sonho Minha trajetória Deus vai abençoando Eu vou até o fim Cê tem uma goma da hora Agradece a Deus Eu nunca tive Mesmo assim eu agradecia Nunca faltou comida no meu prato Vem adeus Se eu não comia na minha mãe Ia na minha madrinha Eu já fui escasso Desapontado Desacreditado Nunca emocionado Regenerado Enaltecido Fui vangloriado Pelo meu Deus vivo Moleque de rua Eu sou moleque de rua Eu sou moleque de rua Eu sou moleque de rua Moleque de rua Que sempre correu atrás daquilo que acreditou Agora me atura Que no livro da vida meu nome era tão vencedor Moleque de rua Que sempre correu atrás daquilo que acreditou Agora me atura Que no livro da vida meu nome era tão vencedor Moleque de rua Que sempre correu atrás daquilo que acreditou Agora me atura Que no livro da vida meu nome era tão vencedor Moleque de rua, eu sou moleque de rua, eu sou moleque de rua Eu sou moleque de rua, eu sou moleque de rua